Galera, no último episódio, pra quem não viu, a gente tá sem saber o que vai fazer com esse carro, eu estou seriamente... É vender, mano, não tem muito o que fazer. O Rocag chegou aqui também pra me ajudar, o que é que vai fazer, né, Rocag? Nós tomamos um pau pro Roadrunner e pro Jaguar. Aquele Jaguazinho antigo, sabe? De madame, sabe qual que é? Pois é, então, tomei dois pau. E foi ruim? Foi ruim. É vender, mano, a gente tem 22 mil nele. Pra quem começou com 12, a gente tá com 12 de lucro, né? Assim, não, 12 com 12 não, Mike, que isso? Que matemática é essa que você tá fazendo, velho? Vamos vender, né, mano? Fazer o quê? O bar já vai com Deus. Foi bom, pelo menos a gente conseguiu um dinheiro a mais, né? Pra gente conseguir trabalhar em cima. Ih, mano, com 22 mil. O que é que a gente vai fazer com 22 mil? Agora vai ter que escolher com sabedoria, hein? Mas toda vez que eu vou no leilão, ou toda vez que eu... Ah, mano, pegar um carro de celeiro. Eu tenho dois celeiros aqui, seria interessante. Rapaziada, o que vocês acham? Vamos atrás de um carro de celeiro? Porque o celeiro, a gente consegue recuperar quase o carro inteiro. Tá ligado? Então, acho que seria interessante. Mas o problema é achar um carro com 22 mil. É, vai que a gente acha um carro inteirinho, só limpar, só. Só limpar, né? É interessante. Nós temos dois galpões. Então, né, vamos atrás, mano. Dá medo de entrar nesse trem aqui, você acredita? Sério, não tem carro aqui. Vai que vem um it, a coisa... Olha! O que tem aqui? Carola, olha. Olha, ele tá de velho, mano. Ui! Quanto ele tá... Nossa senhora, mano. Olha, 425 quilômetros. 16 mil, mano. Olha. Será que esse motor tá prestando? Será que esse motor tá prestando, velho? Aí a questão. Essa baratinha tá de V12, viado. Mas aí que tá, mano. É um dos projetos que eu já fiz, tenho quase certeza. Mas eu tô com medo de não funcionar, mano. Porque eu já fiz os projetos desses que não funcionam. Não sei se você lembra. Vai que eu compro esse projeto e não funciona. Bem que poderia ter como ligar o carro aí, né? Não é, mano. Deixa eu ver. Não há óleo, então não tem como ligar, mano. Essa baratinha estaria no... Estaria no pari. Baratinha de V12. O problema é que aquele motor tá todo fudido e eu estar todo fudido. Olha o Roadrunner aqui. Eu tinha acabado de falar nele, mano. Quanto que vale? Não tenho dinheiro pra isso. É, essa peça que eu queria. É. Aí. E o motor parece que tá em dia, hein? Olha. Não deve ser um negócio muito difícil de mexer, não. A boa tá funcionando. Deve não ter óleo também, não. Hã? Ele tá inteirinho também. Tá inteirinho, mano. Mas não tem óleo. Será que eu consigo jogar óleo aqui, não? Consegui jogar um óleo aqui. Eu perdi pra um desse, mano. O bicho que tem uma arrancada violenta. Mas o bicho que deu problema pesado. Rapaziada, lembrando você, se for possível, deixa o joinha aí nos vídeos, tá? Se inscreve no canal aí. Vamos tentar bater 800 mil, até a gente tá quase chegando. Eu conto muito com a presença de vocês aí, tá? Olha. Que isso? Que isso? Um Mustang. É um Mustang, viado. Que isso? É... Motor aí? Isso aí. Cadê o motor dessa porra? Mano. Uai? É um Mustang, viu? 1200 cavalos, viado. É louco. Onde que tá o motor desse carro? Tá aqui, velho. Tá de sacanagem. Olha, mano. Motor sem... É, viado. Caramba. Calma aí, calma aí, calma aí. 40 mil, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eu queria esse Mustang aqui, velho. Ah, não, mano. Olha que eu vi o tanque de combustível aqui. Eu falei, onde é que tá o motor desse carro? Mano, isso deve andar, hein? Nossa, o tamanho da senha para o pneu. Não é? Olha. Cada pneu desse, você vai levar ali uns 5 mil, viado. Vai lá. Ui, a largura desse pneu, mano. Caramba. Ah, mano. Eu tô com medo de levar baratinha, mano. Não dá ruim. O que você acha? Ah, eu quero ver o outro galpão primeiro. Mas e se eu ver o outro galpão e... Eu não vou conseguir voltar nesse aqui, não, mano. Aí, lascou. E aí? Uma segunda opinião. Eu teria que ter uma segunda opinião. Teria, mano. Eu tô com medo dessa baratinha não funcionar, mano. E eu não ter dinheiro para reformar. Porque é um V12, viado. V12. V12. Mano, você tem não. São V12. V12, mano. Para reformar, deve gastar, tipo, uns 20 mil, mano. Isso aí é só para compensar, né? É. Eu acho que vai dar bode, mano. Vai dar bode. Vai dar bode. Vou voltar. Vou voltar para o fim. Eu queria muito esse carro. Muito aquele carro ali, velho. Aquela baratinha ali. Nossa. Ela estava no orçamento. Ai. Baratinha. V12. Não. E o Mustang de 1.200 cavalos, viado? Cara, louco. Mustang com motor central, velho. Nunca tinha visto um motor. E não fui eu que fiz aquilo, não, mano. Juro para tu. Eu pensei que era elétrico. Mas depois que eu olhei, falei assim, não. Não é elétrico. Porque se fosse elétrico, não ia ter tanque de combustível. Quando eu olhei também, na hora eu pensei. É elétrico. É, eu pensei nisso também. Mas eu falei, não. Ai, na hora que eu olhei, eu vi a caixa de marcha assim para fora. Eu falei, nossa. Estamos aqui de volta. Olha o Lancer. Olha o Lancer. Qual que é o motor? Meu Deus. É Voluxa, mano. 276 cavalos. 4x4. Hum? E é um dinheiro que eu não tenho. É. É. Vai ficar aí. Por enquanto. Vixi. Má. Meu Deus. Vamos fazer. Dó. Maitaco. V8, viado. Arranca essas madeiras tudo. 32 mil. Não tem dinheiro para isso. Nossa. Nossa. Seria o achado do seco. Só tem esses dois, não é possível. Oh, não. Tem outro aqui? Tem outro aqui. Outro Evo. Só que esse aqui é o Paraguai. Quanto que tal é o Paraguai? 39. Nossa. Mais caro que o outro. Por quê? Poxa, mano. Poxa, mano. Olha que pena. Mas eu podia achar alguma coisa aqui, mano. Para não voltar de mão vazia, mano. Olha o vidro da Porsche ali, ó. Mas eu... É. Esse vidro da Porsche já é caro, mano. Tem que ser alguma coisa que dá para reformar, tá ligado? Olha. Achei uma caixa. Olha. A frente da F1 GT, mano. Eu não estou botando fé. Isso aqui dá para fazer uma grana, meu parceiro. É, bota a grana. Nossa. Achamos alguma coisa. Por que eu não procurei no outro, mano? Verdade, né? Nós é muito lerdo, velho. Nós ia voltar pelo menos com dinheiro a mais, tá ligado? Poxa. Dei vacilo, dei vacilo. Olha. Nossa. Essa lanterna, será que eu mexo? Será que dá para mexer nessa lanterna? Eu vou levar. Caramba, velho. Essa saga que deixa a gente sem fazer o que... Sem saber o que faz, mano. Não, eu não quero nada. Ó, Paganizonda, Revolution. Ah, estou levando. Paganizonda, né? Falou que é... Ui, a porta da F250 GT, Belenita. Ai, pai, para. Uuuu, papai. Agora nós fizemos a boa. Agora a coisa... Ah, moleque. Agora nós vai ter dinheiro? Nós vai ter dinheiro? Nossa, mano. Não sei se presta, mas eu vou levar. Pode de charge, mano. É do Daytona. É do Daytona. Exatamente. É do Daytona. Essa capa da RS6 Avanti também deve valer uma grana. Essa porta do Cybertruck, mas não dá recuperação. Eu vou levar essa... Pena. Não dá. Que pena que não dá recuperação. Não é, velho. Dava um dinheiro. Dava um dinheiro. Deixa eu vir para o lado de cá, velho. Vê o que nós achamos aqui. Não, aqui eu já vim. Onde que eu não fui ainda? O que eu vim? Aí nesse pé eu tô procurando. R8. Hum. Tô levando, pai. Belé. Tô levando. Rod charge. Tô levando. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Nossa, mano. Não, não é nada, não. Não é nada, não. É do S2000. Olha, a lanterna. Ah, a lanterna. Da Pagani. Lanterna da Pagani. Ó, aqui nesse cantinho também eu não peguei, não. Ah, mano. Farol do Pony Zegue, caro. Mas tá 95% já, mano. Não vão ganhar nada nele. Ou vamos. Vamos levar? Vamos levar. Quer fazer um teste? Vou fazer um teste. 5 mil aqui de... Mano, olha só pra você ver essa porta. 40%, mano. 2 mil, viado. Vai valer uma nota. 22% para-choque. Mil conto, mano. Mil conto. 22%. Olha. A porta da F2 berlineta, da F250 GT, da berlineta. Do mil e... Ah, mano. Nós vamos fazer uma nota nisso aqui agora. Nós já vai começar a coma agora. Pá. Tá ligado? Não vai dar tanto dinheiro assim não, mas eu acho que vai dar um dinheiro. Bom, vamos recuperar. Vamos ver o que vai dar. Nossa, por que eu não fiz isso naquela hora, mano? Podia ter pegado mais alguma coisa. Podia ter pegado mais alguma coisa. Dei vacilo. Tá. Vamos na manha. Recuperar tudo. Farolzinho, pá. É, mano. Eu acho que as lanternas não vai dar recuperação, não. Tá. As lanternas não deu recuperação. Eu tenho uma caixa. Que é importante. O que que tem na caixa? Vem dinheiro. Não vem dinheiro, mano. Ó, vem mil e oitocentos conto. Tá bom, mano. Tá doido? Vou coletar itens. Eu queria mesmo. Ó. Quanto que tá? Nada. Nossa, dois mil e quatrocentos e pouco. O do dojão. Mano, nesse aerofólio eu tinha que mexer nele, velho. Por que que eu não mexo nesse aerofólio? Ele tá quarenta por cento, mano. Porra. Tá. Dois quatrocentos. Noventa e dois real. Dez mil e onze. O parol do... O Conexsegue é baratinho, mano. Tá. Barato. 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 Agora vem os caras. Seis mil e quinhentos. Adoro. Já fumo pra vinte e tantos. Quatro mil e quinhentos. Adoro. Trinta e dois mil, viado. Pra que... Bom, demorando... Melhorando dez mil aqui agora, mano. Dez mil. Dez mil, hein? É meu carro agora, hein? É. Dez mil, mano. Tamo parecendo Midas do Ferro Véio. Agora não tem galpão mais. Vamos dar uma ida no leilão? Quem sabe a gente ache um carro já inteirinho, mano. Mais ou menos. Vamos dar uma ida no leilão se no leilão não funcionar. Porque no Ferro Véio, mano, só vem só a capa da biela, né? Três estrelas. Que carro... Que motor que tá essa porcaria? Meu Deus, velho. Que carrinho é esse? Deixa eu dar uma olhada no estado desse carro. Super Charge? Versão Super Charge. É um V8, mano. Duzentos. Noventa cavalos. Hã? Caramba. Um carrinho desse pra mãe com tudo isso? Não é, velho. Pica umas rodas nesse trem aqui. Reforma esse motor, meu parceiro. Se eu reformar esse... Mano. Vamos ver. Nossa, os caras querem vinte e um mil nele. Nossa. Mano. Eu acho que tá pra nós esse carro aqui. Mas eu acho que pra arrancada não deve prestar, não, mano. Só o motor é uns quinze mil esse motor aqui. Motor desse carro. Esse Super Charge aqui é uns quinze mil pronto, viado. Não é, deixa eu ver quanto que eles tão querendo esse... Esse Mustang. Deixa eu ver como é que tá. Quanto que eles tão querendo? Quatorze mil, velho. Será que com os outros restantes eu consigo? Mano, eu tô com medo de pegar um outro carro e não dá conta, mano. É o GT Fastback, aquele ali. Ó, tem também o Hot Wheels aqui, o Bonishake. E aí? Nossa Senhora. Mano. Pegar um Bonishake desse aqui pra fazer de arrancada fica esquisito, tá? Novecentos e vinte e nove. Cavalo, viado. Hã? O que é isso? Quanto que esse cara tá querendo? Dez mil, velho. Olha. Arrancar essas peças tudo e tentar recuperar, mano. Esse carro vai ficar bom, hein. Hã? Como é que é? Uma opção de pegar. Não é, mano? Do nada, pega um Bonishake, tá ligado? Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Ó o Satsuma, Zé. Satsuma. Deixa eu ver como é que tá esse Satsuma. E tá uns projetinhos loucos. Ó. E? Deixa eu ver. Oitocentos cavalo. É, tá com aquele projeto que eu fiz, mano. Caramba. Nossa Senhora. Ô, e o Satsuma tá completinho, mano. Tá completinho. Não tá, só que a tração dianteira, essa porra. Mas não tem motor, viado. Não tem motor. Vamos gastar uma nota pra fazer aquele motor ali. Tem uma BMW M4 aqui também, né, mano? Tem uma M4. Já tá com o motor. Faltando uma dianteira. Tá faltando uma dianteira. Quanto, quanto, deixa eu ver quanto que tá de motor. 400 cavalos, mano. Olha. Quanto será que chega? 19 mil, acho que eu vou levar essa... Eu vou levar essa BMW, mano. Que boa ideia eu levar ela. Você viu como é que ela tá de motor? O motor dela tá bonito, velho. Hã? Tá bonitão. Tá bonito? Pega ela e dá uma reformada, parceiro. Olha pra você ver o motor dela. Desmontei esse motor todo. Eu acho que as cartas tá ligando, tá? Serão. Não tem óleo no motor. Não tem óleo no motor. Eu vou investir nela, mano. Vou investir nela. Tá no precinho também. Tá no preço, mano. Tá no preço. Vai nela. Vai ser ela. Nossa, bem que podia comprar por 5 mil. Vem, filho. Vem, mim, mim, mim. Não, vai dar certo. Tô sentindo. Vai vir em mim. Vem em mim, sô. Vem tão. Mano, já passou o dinheiro que eu tô precisando. Meu Deus, mano. 22 mil. Nossa. Nossa, essa testa tá muito caro, muito caro. Comprei, cara. 25 mil. 25 mil. Já era. Já era. Eu gastar 6 mil pra reformar, mano. Vai ser 6 mil pra reformar. Do jeito que tá ali. E aí? Fiz merda, né? Vai ter que fazer o dinheiro valer agora. Porque senão, tá ferrado. Não, e as peças daqueles... Daqueles 6 caneca ali, vale uma nota, tá? Mano. É um ABMM4. A gente saiu de um Fusca velho Frankstein. Tá ligado? Posso falar um bagulho pra tu? Eu, pra mim, eu tinha que... Eu vendi essa estética dela, tu. Eu vou sério com você. Será que dá pra vender... Hã? Peças de carroceria, assim, depois que você tentar arrumar? Aham. Será que não vale alguma coisa? E é pretona, tá? Ui, eu espero. É louco. Pretona. Como é que é que você falou? Eu ia pegar todas essas peças de carroceria, para-choque, todas as coisas. Tentar arrumar e vender pra ver o valor que vai. Vamos ver quanto que vai. A traseira dela é linda, mano. Pegar um bagulhão de 400 cavalos. Só pra ir pra arrancada, meu parceiro. Olha o motor. Mano, o motor dela tá muito zero, velho. Olha isso. Mano, tá muito zero o motor dela. Tá parecendo um novo até. Tá, uai. Eu comprei por causa de um motor, viado. Quanto que ela tá valendo a hora dessa? Tá, tá menos 6 mil ali de prejuízo. Tá. Vamos dar uma reforma. Mano, eu não quero reformar não. Eu queria... Nossa, tem um monte de peça que não dá reforma aqui. Ó, capulho. Não dá reforma. Não dá reforma. Não dá reforma. Dá reforma aqui. A gente vai reformar. Vamos vender pra ver quanto que dá. Pô, mano. Só que ela não vai ser na classe D, mano. Esse aqui é o B.O. Ela vai numa classe mais, mais, tá ligado? Mas não tem como colocar ela pra classe... Outras classes? Ou... Mano, classe D é... Não sei, véi. Não sei. Vamos vender isso aqui. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Eu vou fazer ela Frankenstein, mano. Ela vai Frankensteinzona pra lá. 200. BMW, tudo mano. É... Ah, vai Frankensteinzona pra lá, mano. Ó. Os radiador desse cara tá zero, viado. Não. Eu vou botar... Eu vou botar um óleo aqui, mano. Vou botar um óleo só pra ver se liga. Se ligar é meio caminho andado, viado. Tá ligado, né? Mano, liga, 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 liga. Pelo amor de Deus. Demorou, mas ligou. Demorou. Mano. Bota no Dino a ver quantas potências ela perdeu. É isso que eu vou ver agora, mano. Mano. Porque dependendo de quanto ela perdeu, se ela tiver classe D, eu já consigo ir com ela. Gente, tá aí. Vamos lá. Ó. Ó. Cê viu ali empinando pra trás? Deu empinada ali que eu vi. Torque, é o torque. Tá boa de torque. Mano. Tá D, tá D, velho. Tá D. Quase 100 cavalos ela perdeu. Perdeu 100 cavalos, velho. Ou. De coração, se a gente ganhar a D, mano. Se a gente ganhar a D com ela, o que é que tá aqui? Parecendo um Frankenstein. Eu vou arriscar, mano. O que vocês acham? Vou arriscar? Hã? Bote as velas e bobina esportiva, ver se ela vai de boa, ué. Mas se eu botar as velas e bobina esportiva... Aumenta um pouquinho a cavalaria já. Mas aí vai passar do D, eu acho, mano. Ah, essa aqui não tem o D. Qual é o limite da classe B desse jogo? Tá 193. Troca só as bobinas, veram o que dá? Porque não aumenta tanto assim, entendeu? Bobina. Deixa eu ver. Ex-bobina. Já vai ficar mais espertinha, né? Caramba, mano. Que achado, velho. Que achado. Vamo lá. Ela tá demorando pra ligar. Ligar, ela não tá demorando. Ela tá meio zoada pra ligar. Chegar lá com só a carroceria, tá ligado? Bora. Ah, foi pra ser, mano. Pera aí. Tava 193. Vou tirar duas bobinas. Vou tirar duas bobinas aqui. Aí. A traseirinha dela. É, você viu a traseirinha dela? Toda envolvente. Vamo lá. Desde 200, ah, moleque. Caraca. Caraca. T 200. Ah, mano. É possível que eu vamo perder com os carros, mano. Não é possível. Não é possível. Mano. 353 cavalos. Nós tava com 120, mano. Com Fusca. 120. Nós vamo com 300 e tantos cavalos, mano. Ó a classe D. Ah, meu Deus do céu. Freio de freio. Tá. Pra que freio, mano? Você é carro de arrancada. É, final da curva que você deu. É. Pô, que acabar aí. Ó, vamo dar uma completada aqui nos fluidos. Aqueles dono porco, né? Vamo só completar. Vamo trocar, não. Não, porque senão sobe de classe, velho. Tá ligado? Ah, é? É, velho. Então eu não vou completar nada, não. É só completar aqui. Só tiver sujo. Eu joguei o óleo de novo, né? Tá. Vamo pegar o fluido de direção aqui também. Colocar um fluido de direção. Só pra dar uma completada. Tira essa direção hidráulica aí. Te obrigado. Vai até vir mais potência. Vai vir mais potência, mas não pode. Se eu não posso tirar, se eu tirar, eu vou gastar dinheiro demais. Mano, já pensou em ganhar o primeiro copo arrancadão com uma BMW passando os pedaços? Já dói. Quatro bobininhas. Quatro bobininhas zero. Hã? O radiador dela tá atinindo, hein? Tá. Tá bonito, você viu, mano? Não, na hora que nós vimos o motor, né, Rocado? Fala com ele. Na hora que nós vimos o motor, mano, nós apaixonou. Apaixonou. Tá uma ou duas peças ali que precisa arrumar só no motor? É. Duas pecinhas, mano. Duas pecinhas ali. O carro já pega os 400 cavalos ali. E é uma BM M4, né, mano? Vamos lá. Pô, vamos dar uma praticada aqui. Só pra eu ter mais ou menos o feeling dela aqui, né, mano? Pera aí. Nossa, Zé, olha lá. Nem é carro, viado. Nem parece um carro. É uma gaiola isso aí. É uma gaiola, né? Nossa, mano. Olha o patinão que você vai. Patinou. Tá, eu queria ver onde é que cortava. Tá. 160. Mano, ela tá... O Fusquinha pegava quanto de final? O Fusquinha tava fazendo 11, mano. O Fusquinha tava fazendo 140, mas tava fazendo 11. Ela tá zoada de lenta, mano. Que arrancada dela tá ruim. É. Ela tá zoada de lenta, mano. O que eu vou fazer? Eu vou botar um oponente aqui só pra ver. Ó. Nossa, Renocchio V6 tá de sacanagem. Isso. Tá. Mas ele tá zero. Vamos ver. Se ela dá conta. Mas agora troca as marcas certinho. 6,5, né? É. 6,5. O Fusquinha. Não. Não dá, não, mano. O Fusquinha tá fazendo de terceira. Irmão, é V6 aquela merda. Mas ainda assim, um grande efeito, né? Com a mutação brasileira. Mano. É. É. Vou... Não... A gente tava achando que tava bem. Mas tá D200, do jeito que tá. Eu preciso... Mano. Eu vou entrar no torneio? Vou não. Ó. Nossa senhora. Um Firebug. Tá. Vamos no Firebug. Cara, o launch dela não arma mais alto? Com o giro mais alto, não? Não. Eu tentei aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é o Firebug, certo? Deixa eu ver. Ah. Ah, mano. Não. Não. Ganhamos. Ganhamos, hein? Ainda bem que você falou. Se você não falasse, mano, eu não ia conseguir. Boa. Boa. Ganhamos. Eu fiz 11 agora. Fez 11. 600. Mas tá bom. É. Mano. Pera aí. Eu tô sentindo que eu acho que dá pra ir na competição. Eu vou clicar na competição. 400 conto. Tô nem aí. Bora. Vou pegar aqui o carro. Lotus Elite. É. Vou pegar um Lotus Elite, viado. Jesus. O Lotus é paulado, hein? Vamos apostar nos outros pra ganhar um pouco de mais de dinheiro? Ó. Dodge Charge da Polícia contra o Mixo Beast Eclipse. Dodge Charge da Polícia, né, mano? Hã? Você vai fazer o Dodge Charge, eu acho que o Charge dá conta, hein? É. E pela classe dele. Pela classe. Não. V8, mano. Contra um 4 cilindro. Tá ligado? Vamos apostar nele. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Nossa, ferrou, hein? E aí? Nossa. Qual dos dois? Impala. Belé, né, mano? Isso é um Impala. Isso não é um Belé, não, viado. Não, Impala. É. Tá escrito Chevrolet Belé. É um Impala. Eu vou no Impala. Vou botar 200, então, no Impala. Porque o Cadillac... Mesmo o motor ainda, hein, cara? O Cadillac é muito... O Cadillac é muito mais pesado, viado. O Dourado é muito mais pesado. Tá. Aqui. Aqui é meu, tá? Aqui. Boys, nossa senhora. Boys, né, mano? É o Boss, né? É o Boss. É o Boss. Boys, tá. V8 Cobra contra o V8 OHC. Plymouth Hot Running contra o Impala. Hot Running, mano. Ah, o Remy ganha, velho. Motor Remy ganha. Motor Remy ganha. Mano, nós perder dinheiro aqui. Eu vou ficar puto, hein? E agora? Nossa senhora! Jaguar de V12? Como assim? Jaguarzinho vai ganhar fácil. Vai! Rot Rod. V8 contra Rot Rod. Rot Rod. Hot Rod. V8 contra... Vai ser o Ford Crawl Victoria, mano. V8, mano. É o Crawl Victoria. Ele tá com o Slick ainda. Tá Slick? Nem vi, mano. Tá. Vamos então dar início. Eu consegui ganhar um dinheirinho a mais aqui. Ó! Ó! Ganhamos duas ali em cima, vocês viram, né? Hã? Pnion Sobe Classe? Sobe. Puts. Puts. Ó! Toma ali! Vem de mim, Kikano, filha da azuis. Ah, moleque! A BM Zona Bruta! Primeira! Tamo na... Tamo na... Na semi! 11.500, hein? 11.500, mano. Lottis e Elis ficam falando. Beleza. Vamos ver se nós vamos ganhar outra. Ganhamos. Perdemos. Ganhamos. Ganhamos. Mano, perdemos duas. Tá bom. Tamo com crédito na casa. Primeira aposta aí. Duas. Cinco apostas? Cinco apostas. Eu vou mais um aqui. Eu vou apostar no motor mais novo. O motor mais novinho vai ganhar. Impala contra... Nossa, mano. V12, hein, velho. Esse V12. Os dois tamo com o slick ainda. Tamo com o slick aí. Cara, o V12 ganha. Tá. E esse? Ah, não tem nem como discutir, né? Pera. Tem que ver o pneu também, né? O outro tá com o pneu vintage, né? E se ele patinar muito na largada. Mas a classe dele tá 1,9,1. Então bora. Caralho, viado. Agora eu vou pegar o quê? Um boss, viado. Remy, mano. Tá de sacanagem. Não, Remy é da Doge, viado. Tá doidão. Rapaz, a BMzinha tá se fazendo depois que o Fuzzeri falou, Michael, dá uma olhada no lot control. Deixa passar, não. Passa, não. Passa, não. Passa, não. Passa, não. Tamo na final? Tamo na onde? Tamo na semi? Porra! Bora, caramba! Aí sim, meu parceiro. Ah, respeita, sou. Cai pra dentro de mim, Ford. Ah. Ó, ganhou. Tá. Tamo no prejuízo aí. Agora é o Belé, viado. É o Belé que é o tal do Impala. E esse Jaguazinho, eu tô achando que é esse, que é ele que eu vou na final, tá? Vai, vambora. Vamos tentar fazer a minha aqui. Fazer o meu feijão com a arruia já tá bom. Nossa, esse Impala tá ganhando de todo mundo, tá? E eu tô com um pedaço de BMW aqui. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Nós temos que ganhar isso aqui, pelo amor de Deus. Você vai ganhar tudo. Imagina, você ganhar uma capinha. Tamo na final, viado. Tamo na final, mano. Com um pedaço de BMW, mano. Hã? Depois é só reformar ela. É, ui. Só reformar que ela já vai pra classe E. Não, eu acho que ela já vai pra A direta. Parra, meu irmão. Hã? Ela tá andando, mano. Ó, o Jaguar. Vai ser o Jaguar, viado. Hã? É agora. É agora, meu patrão. Jaguar V12. Que que eu tô arrumando na minha vida? Eu acho que eu não dou conta desse Jaguar aí, não, mano. O Jaguazinho de V12, né? Vem então, Jaguar. Vem em mim então, que cano. Mano, não acredito que eu vou ser campeão, mano. Eu não acredito, viado. Com um pedaço de IBM. Ah, rapaz, me respeita. Me respeita, sou. Me respeita. Campeão, viado. Não, tá de sacanagem. Eu não tô botando fé, não, mano. O Jaguazinho não deu conta, não, mano. Mano, nós pegou. Só botou óleo e três bobinas, viado. Quatro bobinas. Sete mil e trezentos. Ai, pai. Toma. Meu pagamento. Ô, mano. Famos campeão do D. Falta ser campeão do C, do B e do A. Tá ligado? Agora eu preciso arrumar uma classe C. Essa BMW, eu acho que ela vai virar A, mano. Tenho quase certeza. Se ela não virar A, ela vai virar B. Mas a gente vai dar uma reformada nela. Caramba, velho. A gente foi campeão com um pedaço de plástico, mano. Só o chassi, só a carroceria, só o motor. É alívio de peso, mano. Alívio de peso. Você falou tudo, mano. Alívio de peso. Caramba, mano. Eu chego de torrubiado de felicidade, viado. Caralho, mano. Como é que pode? Fala pra mim. Aí sim, hein. Você ganhou, Maicon? Ganhei, viado. Você acredita? Launch controlzinho é tudo. É tudo, mano. Aí. Ganhamos, rapaziada. 12 mil. O que nós vamos fazer com essa BMW? Deixe aí nos comentários. Estou muito feliz. É nóis, rapaziada. Valeu.